Calou, calou! Calou, calou! Patrick, a importância dessa vitória ontem, o Inter que ainda não havia perdido no Campeonato Brasileiro no Beira-Rio, um jogo fora de casa? A vitória foi inesquecível, foi uma vitória maravilhosa. Não sabia da dificuldade, como você citou bem, o Inter não tinha perdido em casa. De fato, era um jogo para a Libertadores, sabia a dificuldade que nós teríamos, a gente soube controlar as emoções, soube conduzir bem o jogo, a adversidade era notória, mas nós nos preparamos muito bem, eu me preparei muito bem e o grupo todo está de parabéns. Você foi um dos destaques do jogo, como você avalia a sua postura em Campo? Primeiramente, agradeço aos meus companheiros, agradeço muito ao professor Levi pela confiança que deu, com poucas palavras, e a gente se prepara, a gente trabalha muito para isso, mas, de fato, eu pensei muito no jogo, nas jogadas, até mesmo por não ser uma perna dominante, a posição que eu joguei, lateral esquerdo, já joguei, mas a gente sempre bate aquele frisinho na barriga, mas me preparei bem e fomos coroados com um excelente jogo coletivo, individual e isso é importante para o atleta. A projeção para o próximo jogo contra o Santos? Mas é um jogo muito difícil, é um jogo que precisamos estar muito atentos, eles têm umas jogadas rápidas, são atletas, pelo menos nas beiradas, de muita velocidade, mas nós estamos bem, nós estamos numa crescente, é a segunda vez no campeonato que a gente tem três vitórias seguidas e esperamos agora ir para o próximo jogo com muito empenho para que a gente venha alcançar nossos objetivos. Galo, galo! Galo, galo!